Olá pessoal, tudo bem? Estou chegando aí com vocês com mais um vídeo. Hoje quero falar sobre amor próprio. Valeu de jaca, eu pedi que tu se inscreva no canal e deixe o seu like, tá bom? Hoje é importante que as pessoas saibam que o amor próprio faz bem para as suas próprias vidas. Aqui eu estou vendo aqui uma mensagem que fala assim O amor próprio é o amor que as pessoas têm por si mesma. Muitas vezes as pessoas, por causa de fraqueza antigas, de crises mais recentes, não conseguem defender seus interesses para se fazer as suas necessidades. Para ter o amor próprio não significa que a pessoa deve ter sempre seus desejos, satisfeito, ser egoísta ou pisar para os outros. O amor próprio faz com que as pessoas ajam positivamente. Procure evitar, pensar no passado, quando há tristeza ou mágoas. Que procure sempre lembrar que foi mais de uma experiência para poder evoluir, procurando tirar proveito daqueles acontecimentos. Quem se ama de verdade procura possuir controle emocional, procura compreender as pessoas que estão sempre ou a maior parte do tempo de bem com a vida e esquecer a opinião dos outros. Não guarda raiva, rancor, está sempre disposto a perdoar e ter coragem, confiança e segurança para recomeçar. Isso é uma grande reperdagem, né? Então, amar a si mesmo é a pessoa se levar ao crescimento. Porque quando nós se ama, nós também evolui, né? Nós prospera, nós cresce. E as nossas vidas se torna mais bela e maravilhosa. Mas também não podemos ser egoístas. Temos que amar também uns aos outros. Amar as pessoas, né? E assim vamos amar tanto a nós mesmos quanto as pessoas. Então, eu quero deixar para vocês aí essa mensagem. Que Deus vai abençoar profundamente os corações. E saiba que a melhor coisa é você se respeitar, se amar e se colocar numa posição diferente nessa terra. Fica você com essa mensagem. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tá bom? Até mais. Tchau. Tchau.